Artur, boa tarde, tudo bem? Parabéns pela convocação. Obrigado. E aí, cara, como é que foi receber essa notícia? Já esperava, não esperava? Alguém já tinha te alertado? Cara, então, surgiram alguns boatos na imprensa, né? A gente sempre fica um pouco apreensivo por ser uma coisa tão grande, né? Então, seleção brasileira, coisa de garoto sonhar. Então, a gente sempre criava uma expectativa, mas não tinha a certeza que seria. Era uma expectativa, mas quando eu soube da notícia, que é isso, cara. Foi uma das sensações mais... A adrenalina, assim, que veio no corpo na hora. Foi uma coisa indescritível, cara. Indescritível, foi um sonho realizado, né? Pois é, Artur, você praticamente surgiu este ano, né? A gente estava até lembrando mais cedo que você teve uma lesão já no Grêmio, né? Ficou no tempo do Filipão ainda, colocou para jogar, teve uma lesão. Este ano você praticamente apareceu de novo e já está na seleção brasileira. Eu queria que você falasse desse... Vamos dizer assim, rapidamente, né? Você chegou na seleção brasileira. E o papel do Maicon? Hoje, até o Eduardo Cecconi, que é um dos analistas de desempenho do Grêmio, colocou no Twitter que o Maicon teve um papel fundamental, que ele pegou os teus números no CDD do Grêmio, te levou no CDD e disse onde você poderia melhorar. Como é que é o papel do Maicon nesse teu crescimento e a importância do capitão para ti? Cara, o Maicon é um pai para mim aqui no Grêmio, né? Já admirava ele muito antes de conhecer, depois que eu conheci, comecei a admirar mais ainda. E não de agora, sempre ele veio me ajudando. Me ajuda desde quando eu subi da base, com aquela ansiedade de jogar, as bolas às vezes queimavam um pouco no pé. Calma, que é a mesma coisa, você vai pegar o ritmo do jogo, não sei o quê. E esse detalhe foi um detalhe importante, porque foi crucial também, assim, não é? Evolução. É falar, pô, tu tem muita qualidade, cara, ninguém rouba o teu pé, tu tem um passo muito bom, arrisca mais. Tu já pode arriscar, torcida, talvez, se você for a serra um ou dois passos, não vai pegar tanto o teu pé, pode arriscar um pouquinho mais. E eu, é costume, né? Às vezes, mania de jogar para o lado, não sei o quê, às vezes, entrava no automático e ia. Ele falou, depois do jogo, ele tinha falado comigo depois do jogo, ele falou, vem, Carto. Pegou, me pegou pelo braço, levou lá no scout. Olha os seus números. E a diferença entre eu e ele era muito grande. Ele tinha 40 minutos em campo, ele tinha dado três passos para gol. E eu, de 100, não tinha dado nenhum. Ele falou, tá vendo? Essa é a diferença, você precisa arriscar um pouco mais para frente. E foi isso que eu tentei melhorar, aprimorar. Então, sempre que ele vier alguma coisa, ele me dá uns toques. E eu sou grato demais a ele. Não por isso, mas por tantas outras coisas. Arthur, você chegou a prestar atenção também, agora com mais atenção, com mais ênfase, na maneira de jogar da seleção do Tite. E de que forma as tuas características podem se encaixar no modelo de jogo, no esquema do Tite? Tem ali na função o Paulinho, o Renato Augusto. Como você acha que o seu estilo de jogo se encaixa no padrão da seleção brasileira? Então, cara, eu já... Não só a seleção, né? O Tite, eu já acompanho desde muito tempo. Teve um trabalho excepcional no Corinthians que ele mantém as mesmas características, que é a frisa um pouco a pote-bola, a marcação, a intensidade que ele cobra, que eu acho que é uma das peças-chave para ele. Focado, como ele diz, os 90 minutos, eu acho que isso é o diferencial dele. Pô, eu chego na seleção tentando ajudar da melhor maneira possível, né? Não sei em que posição ele vai querer me usar, se vai treinar comigo um pouco mais atrás, um pouco mais à frente, mas aonde ele achar que eu deva ajudar a seleção, eu estou à disposição. E eu acho que também... Acho que a intensidade que ele fala, focado nos 90 minutos, é ponto crítico na maneira, no estilo dele de jogar. Então, eu chego com esse pensamento lá. Arthur, hoje na convocação, parabéns primeiro por ela. Obrigado. O Tid usou como exemplo para a sua convocação o Gabriel Jesus, dizendo que ele era um garoto, recebeu uma chance e de lá nunca mais saiu. Como é que você recebe uma informação como essa, especialmente para saber que você é um garoto e é um novato dessa seleção agora, podendo aí, muito próximo da Copa do Mundo, garantir também uma paga? Então, me espelho, sim, no Gabriel Jesus, porque foi um garoto assim como eu, acho que até um ano mais novo do que eu, não tenho certeza, que chegou na seleção como qualquer outro, fez por merecer e está quase, digamos assim, com o pé na Copa do Mundo. Então, cara, acho que temos que pegar exemplos bons igual o dele e tentar focar, trabalhar, escutar bastante, que com certeza eu vou aprender muito lá o que tem para me falar e desfrutar ao máximo essa convocação. Arthur, você já está há bastante tempo, cada vez mais em evidência na mídia, mas sobe o nível, sobe de patamar com a convocação. Vai estar todo mundo te olhando, por exemplo, ou no domingo ou na quarta-feira. Isso muda um pouco a tua maneira de se preparar ou te traz um peso maior para a sequência? Cara, não. Eu acho que a responsabilidade aumenta um pouco, sim, porque talvez você esteja um pouco mais em evidência, mas eu acho que a minha maneira de jogar, a minha maneira de lidar o dia a dia com todo mundo, não muda em nada. Acho que se eu cheguei até aqui sendo o Arthur, que vocês já me conhecem há anos aí, eu acho que eu continuo sendo mesmo o Arthur, porque as coisas estão dando certo. É claro que agora um pouco mais precavido com os elogios, porque vai vir de monte, então você já talvez desfoque um pouquinho, já acha que é o que não é, então tem que ter os pezinhos no chão. E acho que continua a mesma coisa, e só a alegria aqui dentro está enorme. Eu queria que você falasse um pouco mais como está sendo o teu dia, depois dessa notícia boa, positiva para você e sua família. E depois do jogo da quarta-feira contra o Botafogo, depois que você saiu e foi para o vestiário, ali você teve, bom, acho que agora vai pintar a seleção para o meu lado. Cara, então falando do dia, eu estou até... Maxilar, a bochecha um pouco doendo de tanto sorrir, tanto que eu dei risado, sorri, festejei, foi algo indescritível. E falando do jogo, eu saí do jogo bem contente, bem feliz pela partida que eu tinha feito, pelo resultado, que foi o principal também, a gente não trouxe dificuldade de ir para a Arena 0x0 lá, ficou de bom tamanho também. E, pô, eu ficava na ansiedade, será que eu vou ser convocado, será que não, porque já tinham saído na imprensa boatos, que o Tite já tinha falado sobre mim, então sempre fica aquela expectativa, porque é uma coisa que você sempre, sempre queria estar ali, então a expectativa tinha, mas depois da confirmação, estava até com o meu irmão, estar ali escondidinho, pô, a alegria que a gente teve, cara, foi enorme, liguei para o meu pai, e o meu pai chorando, cara, nossa, arrepia todo, assim, então, é um dia inesquecível para mim. Muda a postura do jogador, sabendo que tem o técnico da seleção brasileira acompanhando, e você sabia que ele já estava acompanhando alguns jogos, a sua performance, o jogador pensa em dar sempre algo a mais, porque sabe que pode acontecer algo bom, como aconteceu com você? Então, eu acho que o foco que a gente tem nas partidas são sempre os mesmos, porque a gente, talvez tem um jogo que a gente não saiba o que ele está olhando, mas outra pessoa importante, algum time europeu, não sei o que, algum olheiro da seleção, podia estar vendo, mas com certeza o Tite, o técnico da seleção, está olhando o jogo pessoalmente, é uma motivação extra, então acho que dá aquele gás a mais para a gente, por saber que ele está ali, olhando ao vivo, se interessou pela partida e quis ver, então com certeza é uma motivação a mais para a gente. Arthur, estrear no time profissional, você não estreou nesse ano, mas em menos de nove meses, você foi de uma alternativa a titular e para a seleção, como é que você define esse 2017 para você? Do começo lá, não sendo uma alternativa imediata, a esse momento agora convocado? Cara, para te falar a verdade, no começo do ano eu estava um pouco desanimado, tinha até comentado bastante com meus familiares, com as pessoas mais próximas de mim, perguntando o que eu podia melhorar, o que eu devia fazer, se eu deveria continuar no Grêmio, e sendo muito sincero, do fundo do meu coração, eu não esperava que ia ser tão bom o ano para mim, quanto está sendo agora, se fosse, Arthur, seu ano perfeito, escreve aí, não seria tão bom, porque foi tudo muito rápido, as coisas foram acontecendo muito, muito no caminho, no tempo certo, assim, de jogar o primeiro jogo, aí de já ter a primeira liga, por exemplo, que muitos não davam valor, eu comecei ali na primeira liga, então, foi um campeonato que me ajudou muito, então, está sendo, até então, perfeito, espero que, com algum título esse ano, seria chave de ouro. Arthur, chama a atenção do seu futebol, a quantidade de passes certos, durante a partida, em alguns jogos, você foi 100% do nada, como é que você faz isso, além dos treinos, o que mais você faz para conseguir a perfeição dos jogos nesse fundamento, que é o passe, que chamou a atenção do Brasil inteiro nesse último jogo? Cara, então, é uma coisa que eu, acho que desde quando eu comecei, assim, as minhas principais características, sempre foi a pós-bola, o controle da bola nos pés, então, acho que veio de fábrica já, vamos dizer, acho que eu sempre tive, esse requisito comigo, mas durante os treinamentos, eu sempre procuro estar o mais focado possível, porque a gente sabe, qualquer deslize, qualquer falta de atenção, pode acontecer algum erro, então, acho que essas são as coisas que eu mais treino, assim, que eu me cobro, que é, que sempre, claro, o treinamento, a precisão dos passos, mas, ficar focado nos 90 minutos, que ajuda muito. Cara, a gente falou aqui do Maicon antes, que tem uma parcela muito importante na tua carreira, tu está há dois anos como profissional do Grêmio, agora falando da Casa Mata, cara, o que tu tem para falar dos técnicos que já te deram oportunidade, que tu já atuou, tu lembra com carinho de algum trabalho específico, lembra de alguém específico? Então, eu tive alguns treinadores durante essa trajetória até aqui, né, cada um com a sua maneira de trabalhar, isso é normal, é igual jogador, ninguém vai ser igual ao outro, alguns treinadores frisam um pouco mais a poste de bola, que no meu caso, foi, aconteceu na base com o Jardini, que ele que me deu esse toque, que eu deveria, deveria jogar um pouco mais centralizado, e toda hora tentar receber a bola e fazer o jogo ir para lá e fazer o jogo ir para cá, mas são vários treinadores, o Filipão que me subiu da base profissional, então, são vários treinadores que eu tive, todos me ajudaram de alguma forma, mas acho que o que mais me deu oportunidade, assim, que não tenho o que falar um A dele, é o Renato, que apostou em mim, me deu confiança, desde o primeiro dia que ele me colocou para jogar, ele me deu total confiança, e isso me ajudou muito, e até hoje, então, tenho um carinho muito especial por ele também. Nesse seu início de trajetória na seleção, Arthur, com que volante você se identifica mais, seja da seleção atual, como o Paulinho, por exemplo, que está no Barcelona, seja outros atletas, chave, já houve comparações, em quem você se espelha em relação a características, estilo de jogo? Então, era outro cara que eu sou muito fã ainda, o Renato Augusto, sempre gostei muito do futebol dele, por ser um cara técnico que tem total domínio na bola nos seus pés, um cara muito inteligente, que, taticamente, também é quase impecável, então, eu tento, sempre que eu vi alguns jogos, assim, até do Corinthians, quando ele atuava lá, eu tentava observar ele, e eu acho que me identifico um pouquinho com as características dele. No Brasil, a trajetória, o objetivo é esse, o jogador aparece, seleção, e logo ali, o objetivo de jogar no exterior. Qual é o teu projeto? Qual é o projeto do Arthur? Você tem um tempo determinado para ficar no Brasil, para ficar no Grêmio? Como é que você projeta a sua carreira mais na frente? Então, cara, como aconteceu as coisas muito rápidas, eu não queria dar um passo com a marca-perna, porque, às vezes, você acha que está pronto, já é experiente o suficiente para ir morar num lugar longe da sua família, falando outro idioma, e talvez não está. Então, eu sempre converso bastante com meus familiares, sempre deixo bem claro o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, para a gente tentar se acertar, porque eles me ajudam bastante. Eu acho que foi bom não ter saído no meio do ano, eu queria ficar no Grêmio, porque acho que tenho que pegar um pouquinho mais de experiência aqui também, e quem sabe final do ano ou mais para frente. Na seleção, o primeiro passo foi dado. Fiquei muito feliz com a convocação, o primeiro passo foi dado, e agora é tentar se afirmar, esse é o primeiro passo. Eu fui convocado, não posso ser na próxima, mas o objetivo acho que é sempre cavar um buraquinho mais ali na seleção, cavar seu espaço para continuar indo nesse caminho de convocações. Arthur, que tipo de ambiente você espera na seleção brasileira e, por ser novato, está esperado, já está se preparando para aquela apresentação, cantar na frente dos colegas? Já escolheu alguma coisa? Isso é bem bastidores o que eu vou contar, porque eu recebi a notícia, eu estava com meu irmão, e ele pulando de alegria e eu por dentro feliz, meu irmão ali, é o de lá, dá um tchauzinho para todo mundo ver, é, isso daí. E aí eu, ele feliz demais pulando e eu feliz também por dentro, mas mais aflito assim, e ele, pô, você não está feliz não, cara? Eu falei, não, estou feliz demais, estou arrepiado, mas eu estou pensando é lá na apresentação, o que eu vou cantar, cara? Ainda não, estou nesse dia de descansar a mente, comemorar só, daqui a pouco a gente já pensa nas apresentações lá, mas eu já sei por colegas aqui que já estiveram lá, que é um grupo maravilhoso, que não tem problema nenhum, desde como são técnicos jogadores, então, essa ideia a gente tira de letra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto